Olá pessoal, tudo bem? Uma excelente semana, o podcast Sul que está começando com mais um vídeo pra falar sobre aquele pênalti bizarro que aconteceu no final de semana no sábado pelo brasileirão da Série B. O pênalti é no lado do Brusque, nos acréscimos, jogo contra o Cruzeiro, gol foi marcado, né? O Talhari acertou, só que a revisão do árbitro de vídeo mostrou que ele deu dois toques na bola, ou como você vai ver no vídeo, chamado bitoque, né? Esse é o termo usado pela arbitragem. Chegando com mais um vídeo aqui no podcast Sul pra falar sobre esta situação, sobre mais um áudio do VAR de um caso curioso do futebol nacional. Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta! Lembrando, pessoal, que você pode participar conosco, mande seu like, deixe seu comentário, interaja conosco, dê o seu valeu, se inscreva no canal, estamos chegando a onze mil inscritos e também a mil vídeos vídeos nesse canal, temos muito trabalho, aliás, uma semana bastante movimentada que nós temos com muitos jogos decisivos de série B, tem jogo decisivo de Copa Libertadores, tem jogo decisivo de Sul-Americana, bastante trabalho vamos ter nessa semana, mas o assunto aqui é áudio do VAR e vamos mostrar o áudio do VAR do jogo Brusque e Cruzeiro. Jogo equilibrado no sábado pela manhã no estádio Augusto Bauer e um pênalti marcado pro Brusque no finalzinho da partida, seria o gol da vitória do Brusque. O Gabriel Tagliari, atacante que voltou recentemente a campo depois de ficar praticamente um ano fora de combate por causa de lesão, foi pra cobrança, acertou, mas o replay mostrou que ele acabou escorregando, bateu com pé de apoio na bola, a bola deu uma levantada, ele acabou chutando, fez o gol, mas o pênalti foi invalidado. E tem um detalhe nesse lance que é curioso, que também ele fala no no vídeo do VAR, tem um detalhe muito curioso, o Gabriel Tagliari fez o gol, tirou a camisa, tomou o cartão amarelo, depois o gol foi anulado, o cartão, cartão não foi tirado, o cartão continuou, afinal ele tirou a camisa. Vamos ao áudio do VAR, vamos ver a conversa da arbitragem nesse lance que você vai acompanhar a partir de agora aqui no podcast sul, a conversa do hábito de vídeo e a bronca que ele dá e muita discussão no jogo, no final do jogo, Bruce Cruzeiro, no sábado pela manhã, no estádio Augusto Bauri, confere aí. Não invade, não invade aqui que depois volta lá, beleza? Atenção aqui Eduardo. Estou de olho nele. Ei, não invade, não invade. Não tem bitoque né, porque ele afunda o pé. O pé esquerdo pega na bola, primeiro o pé esquerdo, e posteriormente pega... deixa o checar, deixa o checar, deixa o checar. Toca na perna esquerda e posteriormente pega. Aguarda checando o possível bitoque, se for na bitchecagem na esquerda e posteriormente pega. Deixa o checar. Paulo, há o bitoque. Número. Há o bitoque. Há o bitoque? Quem tirou a camisa? Quem tirou a camisa? Ele fica assim. Isso, e a bola sobe e ele toca. Tirou a camisa, é o número um. Número nove. Coloca de novo. Número? Não sei. Número. Confirma o número. Número. Se for que fez o gol, 97. Isso, 97. Já, já. Há o bitoque, vai voltar. Não, voltar não né, a decisão é... Primeiro o pé esquerdo, depois o pé do chute. Isso, claramente, a bola bate, sobe e bate na direita. Perfeito. Dá esse checado. Ah, bitoque. Muito bem, eu acho que não tem nem dúvida esse lance aqui. Até eu vou colocar de novo aqui esse lance aqui, pra gente botar por cima. Não, acho que não tem dúvida, né? Realmente o Tagliari, quando ele pega, quando ele apoia o pé esquerdo pra chutar, o pé dele escorrega ali num terrão que tinha por ali e ele levanta a bola um pouquinho. Tanto é que é o seguinte, ó, quem tava no jogo, eu estava no jogo, o Tagliari tinha a intenção de bater a bola no canto do... no canto do Rafael Cabral. Possivelmente o Rafael Cabral iria pegar essa bola. Mas no que levantou, trocou. Até quem viu o lance viu que a cobrança foi bem estranha. A bola foi meio um balão no canto esquerdo e aí tem o gol foi... esse pênalti aí foi anulado pela arbitragem. Deixa eu contar um pequeno bastidor sobre esta situação. E é importante explicar. Eu estava no estádio. Essa área do pênalti aí, realmente, você tem a marca do pênalti, tá um terrão ali ao redor. Se for olhado do outro lado, no gol do outro lado, não tem terrão nenhum. A marca tá perfeita lá. O que acontece? O estádio Augusto Bauer, que pertence ao Carlos Guernot, tem dois times treinando nele. Ou treinando, né? Jogando nele. Que é o Brusque, que disputa a Série B do Brasileiro e o Carlos Guernot, que é o dono do estádio, joga a Série B do Campeonato Catarinense. E a reclamação é que durante a semana, que não era pra treinar, teria ido o Carlos Guernot lá treinado durante a semana e muita gente teve treinar, alguns jogadores treinaram pênalti. E treinaram pênalti nesse gol da direita. E ali, esse desgaste ali, porque não é normal você ter um desgaste desse na região do pênalti, a não ser que o pessoal use muito o gramado pra treinar pênalti. E é isso que aconteceu. Treinaram muito pênalti, ficou aquela situação, e aí o talhar acabou escorregando. Isso já é uma outra situação que até eu posso tratar em outro vídeo. Mas agora, nesse momento, nessa segunda-feira, tem muita discussão sobre quem tem que fazer a manutenção do gramado do Augusto Bauer. Porque a Havan diz que paga 50 mil reais para o Carlos Guernot fazer a manutenção e o Renault diz que a manutenção pertence ao Brusque. Nisso aí, claro, esse caso nunca mais vai acontecer. É dizer que o Brusque perdeu dois pontos por causa que na hora do pênalti o jogador escorregou, porque ali estava desmatado. Enfim, negócio que no futebol, cada coisa que acontece que é inacreditável. Mas nessa semana, está acontecendo uma briga de empurra em empurra para saber, afinal, de quem que é a responsabilidade pela manutenção e quem pode e não pode treinar nesse gramado. No caso, o Carlos Guernot jogou ontem pela Série B do Catarinense contra o Guarani de Palhoça. Teve dois jogos aí em dois dias, sobre a responsabilidade da manutenção. E a gente vai cobrar isso. Até podemos trazer um outro vídeo para falar sobre isso aqui no nosso Podcast Sul. Lembrando, gente, apoie o Podcast Sul. Dê o seu like, dê o seu valeu, participe conosco, apoie o nosso trabalho, porque esse é o espaço do futebol do Sul do país. É o Podcast Sul que volta a qualquer momento com mais um vídeo. Grande abraço, boa semana. E até a próxima.